Música Senhor Presidente, advogado da Câmara Municipal presente aqui hoje, nessa nossa segunda sessão, Senhor Presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, em nome do público, saúdo em nome dos homens, meu amigo Amando Neto, das mulheres, a mãe do nosso presidente, grande Edmundo da Silva Novaes Júnior, que vem desempenhando um grande trabalho à frente dessa casa. Meu amigo, grande parceiro com o Wilson Novaes e meu amigo Soia, que abraçou a nossa luta, nossa luta, eu digo a minha luta, a do Juarez, do Eugênio e do Zidinho do Maracujá, bem-vindo a essa casa. Meu amigo Lucival, da Banda Me Leva, colega de partido, eu sou do PMN, que abriu as portas do partido para mim, como fizeram na época do PDT. Meu nobre colega, Lauro de Jesus, do Alcutor, sejam todos bem-vindos nessa noite. Nobre colega, vereador de você falou que os médicos estão atendendo, estão sim, em algumas localidades. O pessoal do Maracajinho vem sofrendo desde o início do ano por falta de médico. O PSF, que lá funcionava, hoje não se chama mais PSF, se chama Pax. Por quê? Porque falta médico. Lá, os doentes daquela localidade, os acamados, não recebem a visita médica. Os que necessitam de atendimento do médico, lá na unidade de saúde, não estão sendo mais atendidos por falta de médico. Com isso, naquela localidade também existem pessoas que não podem esperar até quando o prefeito vai arrumar um médico ou vai destinar um médico naquela localidade. São pessoas que são portadoras de CA, que não estão encontrando nenhum remédio na Secretaria de Saúde. Você liga para uma pessoa, não tem. Liga para outra pessoa, também não tem. Uma portadora de CA sofre grandes dores com isso. O remédio é só o paliativo. E esse paliativo, que é o mínimo que pode ser feito, não está tendo na cidade. Digo, na Secretaria de Saúde. Como é que os médicos estão atendendo? Como é que o prefeito está atendendo a solicitação do povo? Está atendendo só uma parte da comunidade? Será que esses médicos estão atendendo o PSF tal e tal? Eles estão cumprindo os horários, a carga horária? Será que não pode ser feito o remanejamento, trazer um desses médicos que atende, por exemplo, lá no Jiquiriçá, para atender pelo menos uma vez por semana lá no PSF do Maracazinho, que hoje é o PAX, Programa de Agente Comunitário de Saúde? Uma falta de profissional está causando grandes dores em membros da minha comunidade, do pessoal do Maracazinho, que tanto apoiou o nosso prefeito eleito, Paulo Sérgio dos Anjos. Posso também que você me conselhe a um parte? A vontade. Aqui no bairro de Jiquiriçá, propriamente ali no Morumbi, há uns dois anos atrás, eu recebi as reclamações, as reclamações de um médico. E um dia, fui na prefeitura e falei com o prefeito, rapaz, a situação está complicada, o médico não está atendendo bem, não sei o quê. Aí, o que ele me respondeu foi o seguinte, você arruma outro que eu coloco, que o problema é médico. Aí eu digo a você, quando um profissional, quando a gente não está encontrando, porque profissional tem, médico tem, eu acho que o que precisa é ver o que o médico está querendo, é uma pequena que pode ser o momento, pode ser a melhor condição de trabalho. Então, essa é a situação, a gente tem que buscar, pedir ao presidente uma reunião com o prefeito e buscar solucionar esse problema. Porque a gente só tem dizer, tem dinheiro em caixa, na campanha eleitoral tem dinheiro em caixa, aí passou a campanha no tema, quer dizer, essa situação é complicada, a gente tem que ver onde está o problema, para tentar solucionar, porque Maragás é uma cidade pobre e precisa de médico e precisa de remédio. Muito obrigado pela parte, vossanecer. E o que me deixa mais insatisfeito com isso, será que é porque é a minha região, igual eu fui do contra? Vossanece consegue, eu não sei o que eu falo. A vontade, meu querido. Vossanecer tem conhecimento, doutor Adriano estava atendendo a ONU agora, ele atendeu no início do ano lá no PSF, só que remadejaram ele, tiraram ele de lá. O doutor Antônio atendia no posto de saúde lá do Maracaizinho, depois fizeram a baixa assinada, o doutor Antônio veio para cá, inclusive tem dois médicos no mundo lá em Sema, e foi substituído por doutor Adriano. Para mim até é uma cidade, vossanecer, que o Maracaizinho está sem médico, porque até onde eu sei, doutor Adriano só se saiu nessa semana. O nome do colega, então é falta de conhecimento mesmo, porque agora como está funcionando, como um parque, e isso ele agora está atendendo nos de Kiriçá. Fique sabendo porque a comunidade do Maracaizinho está sofrendo por falta de médico, e isso é uma vergonha para nós. Será que nós estamos aqui brincando de ser vereador? E ele brincando de ser prefeito? Até quando você vai na prefeitura atrás de um exame, atrás de um remédio, um medicamento que você não encontra? A área tem que fazer a licitação, já se passaram dois meses para se fazer uma licitação, para comprar um remédio de um portador de CEA que necessita? É brincadeira, pelo amor de Deus. Nobres colegas, dia 20 de fevereiro também vai estar acontecendo um pregão para que sejam locados quatro veículos para esta prefeitura. Será que ao invés de locar esses veículos em determinadas locadoras por aí, não seria viável a prefeitura fazer um jeito de comprar dois agora, dois posteriormente, pagando? Sei lá. Estejam atentos. E muito obrigado. Boa noite a todos. Vamos levar isso ao vereador de Bolau, até se for possível, até promotoria, juiz, o que for possível. Mas vamos levar esse caso. Pode ter certeza, vereador. Eu quero aqui, antes de passar a palavra aos vereadores, que eu quero te chamar aqui, o senhor João Alvino Mascarenha, por favor, senhor Alvino, se assente aqui, que é nosso contador aqui da Câmara. E o filho dele, Jax, que dá suporte, a gente está aqui também. Outra cadeira, pode entrar aqui. Aplaudi a vocês, nosso contador da Câmara, o Municipal de Maracais. Aplausos. 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 Pega aqui Suzy Marcelo também dá suporte para o municipal de Maracais Se não ouvindo, vai dar uma palavra para a gente aqui Senhor presidente, demais vereadores Em primeiro lugar, desculpado pelo atraso que já sabia que está aqui hoje Mas não é por costume Principalmente a minha homem de reuniões de horário de muitos compromissos Peço-me essas minhas escusas por esse atraso Estou feliz por voltar a esta casa neste momento No início do ano letivo de mais uma etapa de quatro anos dos senhores e os maracaenses com os os melhores do sufragio livre de acordo com o seu juízo de valor de acordo com as propostas convencedoras que os senhores apresentaram sendo elas de situação e de reposição Quero lhes dizer que muita gente se incomoda com oposição E às vezes a oposição ajuda bastante Às vezes desperta gente em coisas que a gente não está sabendo Estou tirando essa conclusão lá da Prefeitura da Pedraba que as melhores propostas a gente tem conhecimento através da oposição Eu que estou dentro que faz parte do grupo de pensadores e de aconselhadores do prefeito municipal e que tivemos uma eleição de 76.11 dos votos vados discutindo com mais três candidatos Eu acho que só vai superar isso No mesmo tempo da renúncia do Papa daqui a 600 anos A maior vitória tinha sido Jacobina nos anos 50 com 3 mil votos e essa agora foi 18.426 mil votos até frente Então a gente faz parte desse grupo de pensadores do grupo se leve nas cinco seis pessoas Estou honrado em ter sido convidado do presidente para prestar assessoria aqui contábil gerenciar o público em todos os seus sentidos nas nossas competências Nós temos 34 anos de contabilidade vai fazer agora em abril e de contabilidade a gente tem feito de todas as organizações E dizer aos senhores que estou feliz observando aqui as palavras do vereador que estava falando o tom que vai ser essa Câmara nessa gestão e também as informações de quem pediu os apartes aí vai enriquecer bastante aqui as propostas e com certeza se transformarão em ações para o bem do povo de Maracás do qual nós estamos também em parte aqui geramos emprego e fazemos parte dessa comunidade eu que aqui cheguei em 83 para comprar mamona que movimentava cerca de 400 mil reais de dia se fosse hoje 400 mil reais de dia cheguei a ser convidado pelo secretário de Estado de Fazenda Bahia em todas as reuniões em Jiquié como principal pagador de CMS naquela época da região de Jiquié todo dia disputando bom cacau porque só Maracás em 81 produziam 11.201 a 1.000 toneladas de mamãe e para Naltino quase 6.000 toneladas a economia mudou o povo mudou os senhores estão representando esse novo povo os anseios populares também mudou as exigências do povo mudou o povo da mais culto mais exigente requer transparência pública e aqui é a casa do povo e eles querem ouvir dos senhores os debates as transparências e nós vamos dar todo o suporte que essa casa precisa em todo sentido da sua gestão pública que nos fosse solicitado dentro da nossa competência e também dentro da nossa submissão ética foi esse contrato que nós firmamos aqui com a Câmara Municipal de Maracás esperamos contar com o apoio de todos os senhores também e vamos corresponder à altura da nossa história da nossa marca e isso eu posso assegurar os senhores com certeza do que também temos que representar aqui pela história que temos plantada nessa terra histórica dos índios Maracás aonde nós estamos a nível de igreja reconstruindo essa tribo nós temos já um grupo de 57 conselheiros para 200 igrejas que se reúne aqui em Maracás cada 4 meses e aqui toma as decisões então uma tribo pelo menos nesse aspecto nós reconstruímos aqui em Maracás esperamos mais de avanços e hoje inicia-se aqui um ano legislativo que os senhores estão capacitados e com ânimo suficiente para desenvolver para acolher tudo que é bom que veste da casa e com certeza para questionar tudo aquilo que a juízo dos senhores não for bom isso é a democracia isso é o diferente e isso é importante para o crescimento da comunidade da sociedade porque todos forem iguais não funciona bem eu atendo muitas audiências públicas e aqui vou vir apresentar algumas dos quadrimestres e costumo dizer assim com quem quiser questionar à vontade eu tenho munição até 4 horas da manhã bem preparado alimentado e a gente pode ir no debate até 4 horas da manhã sem problema então a estrutura da Câmara está muito boa é uma gestão nova uma gestão que o povo espera realmente uma grande contribuição para a sociedade junto ao Executivo porque tem que haver esse debate mesmo e nós desejamos que isso seja enriquecedor para o bem do povo da comunidade para o exercício da vereança que o senhor estoutor eleito e nós estamos nessa linha de assessoria de contabilidade que é ajudado no gerenciamento público daquilo que nos for solicitado diariamente está aqui o Jackson meu filho que é contador possivelmente cada 15 dias ou antes está o Marcelo que é administrador de empresa e vai para contábeis agora tem muitos cursos de qualificações é o último secretário de saúde de Itaberaba que eu pedi ao prefeito que não reconduzisse porque ele precisava fazer faculdades de ciências contábeis e secretário de saúde não tem horário para trabalhar porque se o hospital tiver um acidente três horas não tem que acordar o secretário para assinar alguns documentos o remédio acabou de ter que abrir alguma farmácia nesse horário que às vezes é muito imprevisível essa questão do saúde dessa e da tarea mais complicada que tem na prefeitura porque você está vendo os imprevisos eu queria o prefeito que não reconduzisse eu queria ele livre para o nosso trabalho inclusive para esse daqui essa mensagem que nos trago desejando muita paz que Deus continue abençoando esse lugar não tenho dúvida que Maracasa inspira novos ares com o Zucaripo com o Banário com a sua nova economia um comércio bastante forte uma arrecadação maior e que vai exigir de todos que faz parte do processo um novo olhar uma nova visão mas quero finalizar dizendo que sem Deus a gente não tem sucesso e sem entender de gente nem na política nem em casa nem nos negócios sucesso também não vai ter agradeço a oportunidade são as minhas palavras do ministério muito obrigado já a palavra boa noite a todos e a todas agradecer aqui o convite do presidente Edmundo boa noite vereadores para mim é com grande alegria que estou aqui é satisfeito pela confiança que nos foi dada a nossa empresa de contabilidade as pessoas que estão à frente então Diego nesse momento eu queria sim agradecer por essa confiança e a oportunidade que você está dando para a nossa empresa de contabilidade de Orcoma pode ter certeza de que como foi dito nas palavras do meu pai estamos nós empenhados nessa causa para dentro de um trabalho ético transparente e de uma gestão eficiente usar os instrumentos contáveis que dispõem nós vamos estar assim sempre colaborando e orientando assessorando nessa parte que nos foi confiado eu creio que essa casa é uma casa que sempre luta e sempre vai lutar pelos objetivos maracais e eu desejo a todos vocês que continuem é uma causa nobre sabemos que os esgastes bem a luta bem mas o que é recompensador é ter o sentimento de dever cumprido e no final uma grande luta ter o sentimento de que a vitória chegou a volta isso é muito bom então caros amigos presidente mais uma vez afirmo a nossa empresa como foi descrita 34 anos em Maracais que aqui estou que inicia um trabalho em 2001 fizemos uma série aqui com 200 metros quadrados já temos um projeto de ampliação para o primeiro andar mais 200 metros iniciei trabalhando comigo aqui 4 pessoas hoje empregam 15 pessoas aqui e estou contratando mais 2 profissionais contadores para estar trabalhando na empresa aqui em Maracais fora o nosso grupo que são 8 pontos e geramos emprego a quase 100 pessoas então nós temos essa preocupação de fazer um trabalho com eficiência eficácia fazendo um juiz daquilo que pregamos ou como a contabilidade inteligente competência em tudo o que faz desejo a vocês sucesso nessa caminhada sucesso a mim também nessa caminhada junto com vocês e dizer que estamos lado a lado para construir e para dar instrumentos de gestão que possa ajudar a essa casa e a todos vocês a fazer parte dela e muito obrigado Obrigado Jérgio Ele aqui é a presença de Lucival tesoureiro do Sindicato Silvio Santos a gente com indicador do Vandário Israelias e diretor da Conselho Peixoto e chefe de Alinete Mau a palavra está continuando saqueada sobre os vereadores o vereador de Tino Maracujá assim como gosta de ser chamado Senhoras vereadores Senhoras vereadoras Noelia e Suzy público presente aonde eu vou começar saudando aqui Elias agente de comunicação do Vandário dizer a você que você já tem uma vereadora da Françoa que é Suzy e todos aqui agradecer a você por ter por ter levado a gente aquela reunião esclarecido muita coisa que a gente ainda não tinha e muito eu acredito que você vai ajudar a gente no que se diz entender do projeto do Vandário o Vandário que é de Maracaz Peixoto da Conselho que é diretor da Conselho Juarez advogado dessa casa que a gente já está fazendo um bom trabalho está aqui presente com a gente né Laudo Jesus Antônio Raimundo Luiz Leleador que já tiveram passagem nessa casa Tonhão aqui nosso amigo Luiz do Café como gosta de ser chamado também Valda Vileva Juarez Valvaez meu amigo aí pessoa que eu conheci na campanha e para mim um dos meus amigos Sória essa pessoa que está aqui nessa casa sempre e que está junto com a gente continua junto com a gente mesmo depois da eleição Silvio Santos tesoureiro do sindicato Silvio que convidou a gente para ir para Salvador mais uma vez naquela belíssima reunião do Café onde ele leva os produtores de café de Maracás tipo Sul Lafayette é muito gratificante uma reunião daquela onde tudo por conta do sindicato e da FETAG parabéns Silvio e obrigado pelo convite se Deus quiser eu vou estar lá junto com vocês João Robino Jackson aqui que a gente fez uma grande amizade também na campanha ajudou muito a gente Jackson e Marcelo assessores e funcionários dessa casa quero dar uma boa noite a todos eu queria dizer a você Noelia parabéns a você quando você fala de buscar tentar buscar Fábio é muito bonito é muito importante eu tinha uma luta muito grande ainda tenho mas a seca veio até desanimando a gente mas há 4 anos da tarde eu tinha um sonho de conseguir ir para Maracás uma despopadeira de frutas que aqui tinha muito maracujá ainda aceroa Maracás é uma cidade mais fria e é muito propensa muito boa para frutas então se você entrar no despopador de frutas você vai ter a pena incentivar as pessoas a plantar mais frutas e gerar essa coisa que vai dar alguns empregos e vai ser bom para a cidade até que dar um emprego na despopadeira ele vai dar vai incentivar o povo a plantar mas a gente tem aqueles desanhos com um projeto que está bem caminhado e um dia um deputado me chamou eu e na época eu militava junto com o hoje então prefeito o ex-prefeito é o vice-prefeito Antônio ele disse Antônio essa despopadeira de frutas que a gente lamenta muito as coisas acontecerem assim eu acho que em ser um bom município acho que a gente tem que olhar essa situação sua posição seja lá o que for a gente quer o desenvolvimento do município parabenizo você também Suzy por estar defendendo aqui a saúde por estar falando da doutora realmente a gente vê falar dessa doutora é uma grande doutora está fazendo um bom trabalho a preocupação sua com as rancos estão aqui para apoiar você e votar nas indicações eu nunca vi aqui vereador votar com a dedicação de outro eu acredito que vai ser do mesmo jeito a não ser que seja uma indicação que vai prejudicar alguém mas não tem vereador faz indicação para prejudicar ninguém as estradas a semana passada eu falei das estradas continuo dizendo parabenizo você mas não adianta gente só como eu disse na semana passada passar a máquina e jogar a perna solta para cima da estrada e em uma semana em 15 dias mesmo sem chuva os carros passam e tiram a terra e voltam os buracos do mesmo jeito tem que fazer um bom trabalho se a prefeitura não tiver recurso para fazer que busque no governo estadual no governo federal aqui temos um exemplo de Zé Cocá que conseguiu recurso no governo federal e fez grandes estradas até hoje tem 4 anos ou 3 ou 4 anos as estradas e está lá as estradas boas então tem que buscar recurso e fazer estradas e buscar recursos também para ter médicos para o município funcionar direitinho essas são minhas palavras uma boa noite a todos e fico feliz de ver essa casa cheia mais uma vez vamos lá vou cá para a presença aqui de Fábio Pena a palavra continua para piada para os dois vereadores pela hora do senhor presidente a palavra ao vereador Juarez do torno assim como eu gosto de ser chamado boa noite senhor presidente do Anão aqui presidente do PSDB o meu partido sóia o colega da luta os dois vareis o senhor advogado e varei nova do meu primo de sóia silvio santos presidente do sindicato ao sério professor ao sério a pessoa que falta está sempre presente mas aqui falta burba essa casa o ex-dareador Lauro e o senhor Antônio Raimundo e deixei para falar por último aqui o senhor João Albino ele talvez não me conheça mas eu sou filho de uma pessoa que comprou uma mona para ele aqui no município e há muito tempo eu posso falar que esse homem é de confiança porque meu pai já me falava dele há muito tempo e também vou falar do meu amigo Elias passei a conhecer do Banady secretário mal como gosta de ser chamado e os demais presentes a gente em primeiro lugar eu quero pedir a vocês que foram feitas uma indicação aqui por mim que eu gostaria que todos os vereadores ajudassem dessa forma aí colaborando para que se estivermos juntos é difícil se tiver desunido pior pica então vamos pedir a cada um que foi indicado e cada um colabore e falando aqui de médicos que foram embora e como eu ouvi até do senhor prefeito não sei se foi esse que ele quis demitir como foi falado na reunião que tivemos anteriormente eu não sei se foi esses dois que saíram eu só sei dizer que já fui funcionário de empresa e se tem alguma coisa que a gente está descontente é mais ou menos baseado em salário eu acho que é chamado a conversar eu acho que todo mundo está aí para prestar o seu serviço Maracá não é uma cidade ruim de morar todo mundo sabe e a cidade tem um clima bom para quem Maracá já foi frio como ele quando ele morou aqui ele sabe disso mas hoje já não é mais frio é uma cidade boa de morar falando de saúde tem uma senhora gente já se falando na doutora eles apesar do novo colega que não é questões pessoais mas pelo fato de ela prestar um bom serviço do meu pai que é a Marisa Paixão o pessoal está triste com a saída dela mas o que sou lá realmente que não houve remuneração no salário então como eu disse a partir aí vai realmente deve segundo informações que chegou até o pessoal da habilidade é que o salário está defasado e ela pediu um reajuste que não podia conceder até ele obrigado eu gostaria de falar que nós temos gente eu vou citar apenas essa situação que estamos passando cerca de uns 15, 20 dias atrás tivemos na prefeitura cerca de 6 variadores se eu não me engano e foi citada a situação de uma senhora que está com um bioma essa mulher gente ela está sangrando está aqui uma hemorragia crônica não tem mais nada que possa ser feito ela já fez todos os exames para fazer a cirurgia e quando chega na hora nada nada é feito essa mulher está na situação eu vou aqui de antemão adiantar se até segunda-feira o prefeito não fizer nada eu vou entrar com recurso do Ministério Público vou pedir que a promotora toma parte do caso eu estou aqui eu sou de uma linha de oposição não interessa se eu sou de oposição ou situação eu estou aqui para fazer o bem do povo não estou aqui pedindo não é hora de pedir voto não estou fazendo isso atrás de voto é o ser humano gente que está na nossa situação o que eu quero dizer a vocês eu não tenho medo de prefeito eu não vivo eu não quero prefeito me dar nada eu não tenho medo dele e aí eu não fica falando ah tem oposição eu vou te pisar na cabeça começa a pisar logo eu tenho 4 anos para você me pisar eu tenho 4 anos para você me aposar também eu não estou de brincadeira eu não estou brincando de ser vereador como foi falado por meu amigo que Nicolau como gosta de ser chamado não estou brincando de ser vereador eu estou aqui se estiver onde estiver eu vou buscar um recurso e pode pisar na minha cabeça sem medo que eu vou pisar na sua se eu puder vossa excelência me consegue eu faço não quero dizer vossa excelência a você que eu sou um exemplo de vereador que gritei 4 anos na minha posição e retornei a essa casa então não precisa vereador nenhum se preocupar a lógica que a gente tem que defender é o bem do povo se estiver bom a gente defende se estiver mal a gente tem que falar essa casa aqui é para a gente discutir é aqui que se lava a roupa suja é aqui que se fala dos problemas do município se o vereador é vereador e vem daqui ficar com medo então não adianta ser vereador volta a fazer o que tinha a fazer então parabéns vossa excelência você está certíssimo e você valeu o torno eu sou vintinho do Maracujá e a gente se não for vereador daqui quando eu vou plantar Maracujá você vai trabalhar no torno a gente fazia do mesmo jeito parabéns vossa não se falando não se falando das estradas que estão fazendo mutirão para arrumar gente eu estou falando da Lagoa do Boi que o pessoal de Capivara está fazendo da própria Capivara que conhece que como seu presidente conhece o município e alguns vereadores que transitam por lá sabem disso e repetindo não tenham medo de prefeito estou aqui para fazer o meu trabalho e se tiver que querer pisar na minha cabeça se eu puder pisar na dele eu vou pisar muito obrigado boa noite a todos quero quero falar o seguinte o presidente da Câmara também está aqui não por brincadeira o presidente da Câmara está aqui para defender o povo e o povo nós vamos como eu falei nesse instante nós vamos para juiz para promotor se não tiver ruído aqui tem ruído do Instituto para entrar na clara e fazer essa mulher vai ser seguida segunda-feira sim se Deus quiser se nós vamos fazer uma comissão aqui depois da sessão convoco todos os vereadores a gente vai fazer uma comissão e negar essa mulher para mais cedo porque isso é um absurdo Jesus me falou isso de tarde para a secretária de saúde a secretária de saúde impor para o prefeito e isso não pode acontecer e o presidente da Câmara está aqui para entender para o povo de Maracá e nós estamos aqui para o povo e a palavra para o senhor franqueada aos senhores vereadores e nós vamos lá